A TV Atalaia comunica o cancelamento do debate marcado para este sábado entre os candidatos à Prefeitura de Aracaju. O candidato Edivaldo Nogueira, do PDT, apesar de ter confirmado participação no início da semana, hoje comunicou oficialmente à nossa direção de sua desistência. A direção da TV Atalaia lamenta a decisão e pede desculpas à candidata Daniela Garcia, do Cidadania, e aos telespectadores. Mas com a ausência de Nogueira, não há condições de realização de um debate.